Café da manhã da Francisquinha junto com a filha dela, né mamãe? Tá gostoso? Muito bem, toma tudinho, tá? E a Ana Luísa já tomou o café dela, essa aqui? Vai, vou deixar ela comer. Hum, que delícia! Hoje tem visita aqui, chega ali pertinho pra te mostrar quem é a visita. Olha quem é a visita, olha! Laís, Laís princesa. Né mamãe? A Laís veio visitar você? Veio? Ela não pode nem desconcentrar, porque ela tá comendo, né gente? Não pode. Isso mesmo. Sozinha, né? Olha que bonita mais linda, como é o nome dela? É Dic. Dic? Menina, que nome lindo, diferente o nome dela, né? É, filha, ela é assim, olha, ela toca de Dic, de Dic. As duas descalças. Viu, tá vendo? Aí ela disse assim, não mamãe, é porque o papai não quer nem mamãe. Mas não quer, mas ela cortou o cabelo. Ela, olha que cabelo, né? Você cortou? Gente! Aí ela disse assim, não é por isso não, por causa da mamãe, do papai e das minhas irmãs. Aí o papai levou lá no parquinho hoje? É, foi? A senhora foi também no parquinho? Foi? É muito... Como é o nome dessa boneca mesmo? Como é o nome da bebê? É Dona Irene. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É Dona Irene, mamãe. É, mamãe, coisa mais linda. Ai, querida, você é muito querida. Ele é muito lento. É muito lento? É um cara de santo. É, meu amor. Agora você vai caminhar com a Vanessa, né? Vou botar um tênis, né? É. Escovar o dente que acabou de comer. Esse aqui. Esse aqui que vai chegar. É. Né, mamãe? Escovar o dentinho e passear com a Vanessa, né? Vai passear? Vai? Vai. Vai. Aí eu botei aquela... Eu botei. ...ladeira. Quando eu abria a esteira mesmo, eu olhei para a esteira. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu. Aí, quando eu disse assim, meu Deus, é meu filho. Aí, quando eu vi, ele disse assim, vai que eu matei o queixo e a tua boneca por causa de tua babá. Tá certo. Oi? Você me chamou? Ei? Você me chamou? Não. Eu ouvi você falar, Cláudia. Não foi, não contei, não. Eu ouvi você falar assim, Cláudia, cadê você? Eu ouvi, você não chamou? Eu fui. Não chamou? Chamei. Eu tô aqui. Você chamou? Eu chamei, claro. Então, tô aqui. Chamou, eu venho. E eu também. Até o caso. E você chamou quem? Não sei. Que papo sem nexo. Olha aqui, pega ali sua filha. O quê? Dá aqui, ô. Tem máquina de máquina? De quem é essa aqui? Essa. É, quem é? Quem é essa daqui? Quem é essa daí? Essa daqui é a da gata do gato. É a gata do gato? É, olha aqui. É. Ela tá rindo pra você. Olha aqui. Eu tô vendo, ela tá rindo pra você. E ela agora é off. Ela é boazinha? É. É. Você bota ela pra dormir? Boto. Você deu comida pra ela hoje? Deu. O que que ela comeu? Comida. Óbvio, né, mamãe? Eu tô perguntando bobeira. É tão linda ela. Ela vai comer com a Tereza. Com o garfo. Ela come de garfo, é? É, mamãe. É ela. É, mamãe. Ô, bonitinha. Qual o nome dela? Saiu Taurada. Nossa, como é o nome? Saiu Taíra. Saiu Taíra? É. Mas que nome diferente que ela tem. Foi, mas não foi. Bota ela ali sentadinha. Com o quarto e dá, mamãe. Ela querendo que eu pegue. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Toma. Quer não? Você não quer ela, não? Não. Então, eu vou botar ela aqui sentadinha. Toma. Pronto. Posso botar ela sentadinha do seu lado? Pode ser? Ela tá encerrada. Ela tá rindo pra você, mamãe. Eu tô caindo por hora. É, ela tá quietinha, sorrindo. Ela hoje, foi ontem. Ela pegou as coisas dela, mamãe. E saiu, caiu pelo chão. Ô, meu Deus. Foi mesmo? Minha nossa. Foi aquela lá que tá em pé. É, aquela lá? É. Aí eu passo assim, ó. Vum! Vanessa tá ali. E eu não passo bom. Nos bastidores. É. Eu nem posso morrer de jeito nenhum. É? Ai! E que sorrisinho é esse gostoso? Hein, mamãe? Hã? Vamos cortar o cabelo amanhã? Se que puder. Vamos cortar? No dia do seu aniversário, você tá com ele mais cortadinho? Vamos? Não? Não. Quer cortar, não? Então tá. Então não corta. De jeito nenhum. Então tá bom. Então fica de cabelo grande mesmo. Você que manda. Mas ela bota aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Vai. Uhum. Lindinha, né? Deixa ela descansar aí. Você descansa também, né? Não, ela vai passar aí. Ela vem cabelar. Ela vai aonde? Cabelar. Onde é o cabelar? É lá onde ela tava. Ah, entendi. Então tá. Então deixa o moço vir buscar ela que leva ela pro cabelar. Ela mesmo ri das coisas que ela fala. Deixa. É, deixa. Quando roda? Hã? Quando hora? Qualquer hora, mãe. Olha aqui a chave da escola. Olha. É. Ó. É, tô vendo. Ha, ha, ha. Ela vem... Ó, você antigamente chamava ela de Ana Luísa. Ela é Ana Luísa? Hã? É? Era. Era? Era ou é? Era. Era? Não é mais não? É. Ah, então tá. Então é Ana Luísa, né? É. Então bota ela sentadinha aí do seu lado. Bora. Ai, não vai não, porque ela não tem... Não tem o quê? A chave. É? É. Ela foi pra escola? É. Ela fez o dever? Ela sempre. É, então tá bom. Então deixa ela ir bem longe de você. Ah, é? Bem longe, bem longe, né? Isso. Não quer ter trabalho hoje não, né? Não tem. Então tá. Então, ó, manda um beijinho pra mim assim, ó. Ô, belezinha de mamãe. Eu não faço gosto de jardim pra ninguém. Tá certo. Então tá. Tchau. Tchau. E eu boto de sala de cara. Eu posso ir? Sei lá. E aí E aí E aí E aí E aí